Hoje nós vamos aprender como criar um personagem no D&D 2024, bora! Seja bem-vindo ao Condado, se a gente aí na sua toca, me fala qual personagem você tá louco pra criar e jogar no D&D 2024 e bora falar de RPG. Então galera, a gente vai fazer esse vídeo hoje pra gente aprender passo a passo como criar um personagem no D&D 2024, beleza? Então, pode ser que você já tenha feito muitos personagens, pode ser que você já sabe como faz isso tudo, mas tem muita gente que nunca criou um personagem ou que ainda tem dúvidas de como criar um personagem e é pra isso que vai servir esse vídeo. Outra coisa é que tá tendo muitas notícias aí do livro do Mestre, a gente vai compilar todas que a gente conseguir num vídeo só e vamos soltando pouco a pouco, em vez de fazer vídeo toda terça e quinta, que é quando eles estão soltando notícias oficiais lá do Wizards of the Coast. As notícias não estão muito boas assim, não tem um assunto, todas que foram boas a gente já falou aqui no canal, mas tem outros influencers aí de RPG que tá falando do livro, que tá abrindo o livro, mostrando alguns itens e a gente vai pegar esses influencers aí, pegar as notícias mais interessantes, as mudanças mais legais e vamos falar pra vocês num vídeo no futuro aí. E por último, na semana que vem, a gente finalmente vai adentrar o mundo do Bruxo e do Ladino, aprendendo cada vez mais sobre cada uma das subclasses. O Scalier já tá preparando um vídeo ótimo pra vocês sobre todas as magias do Bruxo, analisando passo a passo cada uma das magias, quais são as melhores. E eu vou adentrar o mundo do Ladino, a gente vai falar sobre cada combo de cada subclasse que você pode fazer, beleza? Antes de mais nada, a gente traduziu a ficha de personagem, você tem uma versão aqui traduzida que ela pode ser preenchida, a gente já vai mostrar ela aqui pra vocês quando a gente for fazer o personagem e tem uma versão simplesmente traduzida que você pode usar pra você imprimir aí e jogar nas suas aventuras presenciais, tá? Além disso, a gente traduziu já todos esses materiais aqui, tem as classes que a gente já tinha falado pra vocês, criando personagem, glossário de regras, regras gerais, regras pra magia, todas as a gente já tinha traduzido e hoje a gente também colocou a parte de equipamento, são mais de 18, 19 páginas aí pra vocês com toda a parte de equipamento do Lei D de 2024, naquela qualidade nossa que você já conhece, beleza? Então vamos ver como é que ficou a ficha aqui. Então essa aqui é a ficha que você vai poder preencher, você tá vendo aqui que tem os lugarzinhos que você pode colocar, você põe aqui seu nome do personagem, antecedente, classe e espécie, a gente vai fazer cada um desses passos aqui, já vamos colocar o nível aqui, o nível é 1, né? Você já pode ir colocando aqui, a gente vai fazer todas essas partes aqui, se você estiver jogando online você pode ir marcando aqui também, você marca e desmarca esses pontinhos, se você estiver fazendo testes contra a morte, né? Salva guarda de mortes, contra a morte, espero que você não tenha que fazer isso. Mas aí se você tem alguma perícia, você pode colocar aqui também quais perícias você tem. Então aqui tá essa ficha traduzida pra vocês e lógico, tem a segunda página também, né? Se você estiver lá numa dúvida, você pode vir aqui no nosso link, clicar aqui, você já vai direto no nosso canal e aí você pode ir lá conferir regras, alguma coisa de uma subclasse que você não anotou, então só você fazer isso aqui e clicar na... também tem um link fácil pra você aí, beleza? Então tá aqui, nessa tabela, eu acho que ficou bonitona, ficou lindona pra você, só você baixar lá, entrar no nosso Telegram, baixar e ter essa tabela, essa ficha traduzida pra você. Eu fiz um post na comunidade pra gente ver qual personagem a gente ia fazer e aí aqui tem esse nook, né? Que ele escolheu pra gente fazer um bardo gospel, né? E aí ele tem aqui o pequeno coisa, ele não falou qual espécie, não falou? Então a gente vai escolher nós mesmos a espécie, mas ele falou o background aqui que foi o acólito, né? Ele não falou a espécie, vamos fazer um elfo talvez, vamos fazer isso aqui. E o outro que teve foi esse cara do soldado aqui, ele falou pra fazer um soldado atormentado por sua lâmina que busca inimigos cada vez mais fortes, tá? A gente vai fazer o do bardo porque o do bardo tem a par de magias também, né? Pra gente dar uma conferida aí quem vai fazer alguma classe com magia, é interessante saber como funcionam as magias. Beleza? Então a gente vai fazer aqui o do bardo, o bardo gospel, mas também vamos fazer, eu falei que ia dar a imagem, né? Eu vou fazer também a imagem do soldado lá depois e entregar pro Olaje, né? Que é o cara que fez o soldado. Então eu vou fazer a imagem do Olaje, não vou fazer a ficha dele, mas vou fazer a imagem dele e vou fazer a imagem do bardo gospel também. Então esse capítulo que a gente traduziu tá lá, só vou sentar no nosso Telegram e na parte dos links fixados e lá, o primeiro passo que a gente tem que fazer é escolher uma classe e o cara já escolheu a classe do nosso personagem, é bardo, né? Vamos colocar aqui classe bardo. A gente tá escolhendo a nossa classe, a nossa classe foi o bardo, ele gosta de performances, a habilidade primária dele é carisma e a complexidade é alta, né? Então um personagem difícil de jogar porque ele cai rapidamente, então você tem que meio que se moldar ali as situações, se posicionar bem na hora do combate, tá? Então anote seu nível, a gente já notou, colocou nível 1, como ele é level 1, né? Então ele também tem 0 de XP, tá aqui 0 de XP. Agora a gente tem que anotar nosso treinamento em armadura, vamos anotar. O bardo tá aqui, vamos aqui em armas proficiências, proficiência em perícia escolha 3, proficiência em armas, armas simples, proficiência em ferramentas, treinamento com armadura leve. Então a gente vai marcar treinamento com armadura leve. Tá aqui embaixo, treinamento com armadura, marcamos treinamento com armadura leve, certo? E aí depois ele fala, guarda esse pensamento, você preencherá mais detalhes da sua classe depois, né? E ele fala também que escolher sua classe é a decisão mais importante na criação do personagem. Geralmente é mesmo, né? Antigamente, apesar da ordem que você fazia nas outras versões era diferente, você escolhia primeiro a raça, depois o background, mas todo mundo já pensava nisso já pensando na classe que escolher. Então agora eles perceberam isso e já colocaram pra gente escolher a classe primeiro. Então agora o passo 2 é determinar a origem. E determinar a origem do personagem significa escolher um antecedente, uma espécie e dois idiomas. O antecedente do personagem representa o lugar e a ocupação que eles foram mais formativos para o personagem. Então onde você se ambientou antes de se transformar num grande aventureiro, né? Num bardo. No caso ali, o nosso personagem que a gente tá olhando, ele era um acólito, né? A combinação de antecedente, espécie e idioma se fornece solo fértil para a sua imaginação enquanto você reflete sobre os primeiros dias do seu personagem. Então escolha um antecedente que é o background. A gente tem um vídeo falando de todos os backgrounds, só você acompanhar, tá aqui em cima, tá? A gente não tem esse PDF do background porque a Wizards of the Coast disponibilizou apenas alguns backgrounds. Então a gente achou melhor nem traduzir, nem passar pra vocês. Mas a gente tem um vídeo falando de todos os backgrounds. É só você ir nesse vídeo que eu te falei aí que você vai poder escolher qual background você quiser. O Skalir fala de todos os backgrounds, o que você ganha, fala de ideias, tudo ali pra você. E sabendo que você vai escolher o antecedente, que é o background, você acaba sabendo que ele vai aumentar alguns dos seus atributos, né? Então aqui tá os antecedentes que aumentam a força, que aumentam a destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma. Como a gente viu mais cedo, o bardo é interessante ter carisma e você pode ver aqui que o acólito tem essa possibilidade aqui, ele vai aumentar o carisma. Então vamos ver aqui. Mas antes de a gente olhar o acólito, vamos ver aqui o que a gente tem que pegar do acólito. A gente tem que pegar um talento, que é o talento que a gente vai ganhar com o acólito. E também tem que pegar as proficiências que ele ganha. Sua classe também concede proficiência, verifica a decisão da sua classe no capítulo 3 e anote as proficiências. Então a gente já vai anotar as proficiências do nosso personagem. Na ficha de personagem de exemplo, você pode indicar proficiência em perícias, teste de assistência, marcando o círculo lá deles. É o que a gente vai fazer agora. E a tabela de características na descrição da sua classe mostra o seu bônus de proficiência descrito no capítulo 1. Que é mais 2 para personagem de nível 1. Anote esse número na sua ficha. Então a gente também vai anotar esse número. Então vamos lá. Começar anotando esse número na nossa ficha. Mais 2. Bônus de proficiência. Mais 2. Beleza. Então agora vamos ver o que a gente vai aumentar. O atributo, você aumenta mais 2 em um atributo e mais 1 em outro. Ele fala isso no começo do capítulo de backgrounds. Os caras comentam isso também. Ou mais 1 em 3. Então provavelmente a gente vai colocar mais 2 em carisma e mais 1 em inteligência. Vamos anotar isso aqui em algum lugar? Então eu estou anotado aqui para a gente lembrar. A gente vai aumentar mais 2 em carisma e mais 1 em sabedoria. Quando for a hora de fazer os atributos, a gente vai lembrar disso aqui. Beleza? A gente ganhou o talento iniciado em magia clérigo. Vamos ver o que é isso. O Escalé falou de todos os talentos de origem também. É só você clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui no card. Você também vai aprender sobre todos os talentos de origem. Então iniciado em magia clérigo, você ganha 2 truques. Você aprende 2 truques da sua escolha. Da lista de magias de clérigo, druida ou mago. Aí no caso do clérigo, vai ser do clérigo novamente. Inteligência, sabedoria ou carisma é a sua habilidade de conjuração para as magias desse talento. No caso, você escolhe ao selecionar esse talento. Logicamente, você escolhe e vai escolher carisma porque é a sua habilidade que você mais vai usar. Magia de nível 1. Escolha a magia de nível 1 da lista que você escolheu para os truques desse talento. Você sempre tem essa magia preparada. Você pode conjurar uma vez sem gastar espaço de magia. Recupera a capacidade de conjurá-la dessa forma quando termina o descanso logo. Você também pode conjurar essa magia usando qualquer espaço de magia que possua. Troca de magia sempre que você ganhar um novo nível, pode substituir uma das magias que você escolheu para esse talento por outra magia do mesmo nível da lista escolhida. Repetível. Você pode escolher esse talento mais de uma vez, mas deve escolher uma lista de magias diferente a cada vez. Então vamos anotar esse talento aqui. No nosso arquivo, você também tem para você toda a lista de magia do clérigo traduzida para você. Então vamos escolher aqui duas magias, dois truques, não é verdade? Orientação e... Eu não queria pegar duas de concentração, orientação e resistência. Então você pode pegar orientação e poupar morimbundos ou resistência e poupar morimbundos. Ou pegar essas duas que são magias, truques que sempre vai poder ajudar aí. O nosso party, eu gosto de jogar mais de suporte. Então eu pegaria orientação e poupar morimbundos. Então vamos colocar essas magias, nossos truques lá no nosso... Ah, vamos já escolher a nossa magia de nível 1? Cara, com toda certeza eu pegaria Bless. É a magia mais roubada que você pode pegar aqui. Ela é de concentração, mas e daí? Você não quer nem saber. Essa magia é roubadíssima e você pode fazer upcast nela. Então não tem nem o que falar. Benção. Vamos colocar isso lá na nossa ficha. Então tá aqui as três magias que eu escolhi, né? Os dois truques. Tá vendo que eles estão com um asterisco aqui que é para lembrar que eu ganhei por causa de um talento, né? E aí eu coloquei aqui pequenas notas para me ajudar a lembrar caso quando eu estiver jogando com o personagem, né? Então eu sei que é o jeito que você pode fazer que fica mais fácil para você. Então você faz essas notas para caso você tiver esquecido alguma coisa da magia. E aí você se lembrar rapidinho ali já na hora e já falar para o seu mestre o que acontece com aquela magia que você jogou. Beleza? Lembrando aqui que eu coloquei... Você pode escrever, abreviar bem mais do que eu abrevii aqui, mas aqui coube tudo, então tá tudo certo. E aí depois ele fala para a gente notar as proficiências, né? Você vai ganhar proficiência em intuição e religião. Então vamos notar isso lá. Então eu anotei que ganhei proficiência em religião, intuição, marquei as duas bolinhas, tá tudo certo. Além disso eu ganho proficiência em ferramentas de calígrafo e ganho como equipamento ferramentas de calígrafo, livro, orações, símbolo sagrado, pergaminho de 10 folhas, manto e 8 PO ou 50 PO. Então eu vou anotar isso aqui tudo. Então aqui eu anotei que eu tenho proficiência em ferramentas de calígrafo e aqui eu anotei aqueles primeiros itens. Segurei, ao invés de eu anotar 50 PO, eu anotei isso aqui, mas o PO eu vou tirar daqui e vou anotar aqui como 8 PO, certo? Então tá tudo certo aqui, a gente tem 8 PO mais isso aqui tudo. E aí também ele fala para ver todas as proficiências que a minha classe concede. Então vamos olhar aqui, proficiência em teste de resistência de destreza e carisma, vamos colocar lá. Além de escolher 3 perícias, também já vou escolher e proficiência com armas simples, então já vou colocar tudo isso, beleza? E proficiência com ferramenta, posso escolher 3 instrumentos musicais, também já vou escolher tudo isso de uma vez. E já vou pegar como é que é o aplicamento inicial, eu vou pegar esse conjunto de itens aqui. Então eu vou colocar tudo isso lá na nossa ficha e vou mostrar para vocês onde eu coloquei cada uma das coisas. Então vamos lá, eu escrevi aqui a coletora, que é meu antecedente, as perícias que eu podia escolher 3 em arcanismo, história e atuação, que foi o que o cara colocou na história dele, eu vou mostrar aqui para vocês. Então você pode ver aqui conhecimentos arcanos, noções sobre história e desenvolveu suas performances, né? Então ele tem essas 3 perícias, que foram as 3 perícias que ele escolheu. E aí foram as 3 perícias que eu coloquei. Além disso, ele ganha salvaguarda nos testes de resistência de carisma e destreza, anotei as duas aqui também. Anotei as armas dele, ele tem armaduras levas, mas ele tem duas adagas, então eu coloquei aqui se ela atacar corpo a corpo e com arremesso, caso a gente precise, mas geralmente não precisa, mas como eu tenho espaço aqui, eu coloquei. Vai que talvez a gente vai acabar usando a força, mas eu acho que não, às vezes você pode acabar usando a força. Mas em geral você acaba usando a destreza mesmo, que são armas com finesse, né? Que você pode usar a destreza para atacar. E também acaba ele colocar as outras armaduras dele aqui, ele tem armadura de couro, a gente já vai ver como é que funciona a armadura de couro, assim que a gente for colocar a parte da CA dele, né? Lembrando que aí eu ganhei 19 PO, já tinha 8, fiquei com 27 PO, anotei também. Certo? Então aqui está tudo, a gente já colocou tudo que precisa na parte de antecedentes, vamos para o próximo passo. O próximo passo é escolher o equipamento inicial, a gente escolheu já o que eles mandam para a gente, a gente tem que escolher os instrumentos musicais, então vamos escolher essa parte dos instrumentos musicais. Então aqui está o instrumento musical, você vai usar o carisma para você utilizar esse instrumento musical, o peso varia, lógico, de acordo com o instrumento que você escolher. Você pode tocar uma melodia conhecida com CD 10 e improvisar uma canção com CD 15. Aqui tem todas as variantes que eu posso escolher, eu sei tocar 3, mas eu posso escolher só um, eu vou escolher, porque ele tem uma lira, tá? Eu vou escolher, não, é uma lira. Vamos de lira, a gente vai ter uma lira que custa 30 PO, 2 libras, vamos colocar aqui essa lira. Então eu coloquei aqui a lira, já coloquei o CD 10 como música conhecida, o CD 15 que eu coloquei aqui na minha ficha. Posso ir colocando cada vez mais coisas, lembrando que cada uma dessas coisas aqui, ó, kit de artista, pergaminho, símbolo sagrado, manto, tudo tem aqui nesse novo capítulo que a gente desenvolveu para vocês aqui, ó. Você pode saber o que faz, tá? Vamos até pegar aqui o kit de artista. Esse kit de artista é o kit de entretenimento, tá? Aí eu ganho tudo isso aqui, ó, um kit de entretenimento contém os seguintes itens, mochila, saco de dormir, sino, lanterna, três fantasias, espelho, oito frascos de óleo, nove dias de rações, caixa de pergainheira e cantil. Então esse aqui tudo você ganha, vamos colocar tudo isso aqui já lá. Então tá tudo aqui, e lembrando que cada uma dessas coisas aqui te dá alguma coisa, saco de dormir, mochila, tá tudo aqui nesse negócio, só você pegar cada um desses itens e aprender cada um desses itens o que ele dá para vocês, tá? O que ele fornece, o que ele consegue te entregar. Aqui tá a lanterna de foco, que foi o que a gente ganhou, que é a Bullseye's Lantern, né? Queima óleo como combustível para projetar luz brilhante em um cone de 18 metros e luz baixa por mais 18 metros. Então você vai conseguir fazer isso com a lanterna de foco, e aí você pode usar isso nas suas aventuras. Então é só você pegar cada um desses itens aqui e aprender o que faz cada um deles. Nove dias de rações, caixa de pergainheira, tudo o que faz aqui. Lógico que já tem, só você consegue imaginar o que faz cada um desses itens só de ler, né? Mas caso você queira a regra mecânica mesmo no mundo, é só você pegar aqui e aprender. Escolhido o equipamento inicial, a gente vai para a parte de escolher uma espécie. Finalmente a gente vai escolher uma espécie para o nosso personagem. Ele pode ser um Azimar, Draconata, um Anão, Elfo, Gnomo, Golias, Hefflin, Humano, Orc e Tiflin. Então a gente pode escolher qualquer um desses aqui, como o cara não falou o que ele vai ser, eu estou inclinado a fazer um Elfo ou até mesmo um Bar do Golias, mas eu acho que eu vou com um Bar do Elfo mesmo. E aí ele quer que a gente registre todos os traços da sua espécie, tamanho, velocidade do seu personagem, são determinadas pela espécie, registre esses valores nos locais apropriados da sua ficha de personagem, você pode escrever apenas a primeira letra do tamanho do seu personagem, por exemplo. Então a gente vai fazer um Elfo mesmo, um Bar do Elfo. E você quer saber as espécies? Só você conferir nesse vídeo aqui em cima, a gente falou de todas as espécies lá, comparando ainda com 2014. Lembrando que lá cometia um erro, acabei falando que o Orc não tinha visão no escuro, na hora que eu fiz a tradução eu acabei engolindo essa parte, esse traço característico do Orc. Mas ele tem sim visão no escuro, eu até coloquei nos comentários fixados lá, mas era só lembrando esse adendo aí e bora continuar. Então o Elfo é um humanoide, ele é uma criatura de tamanho médio, coisa que a gente vai ter que anotar na nossa ficha, deslocamento de 9 metros, mais uma coisa que a gente tem que anotar na nossa ficha. Eu vou ler tudo aqui do Elfo, depois eu vou anotar tudo e vou mostrando pra vocês onde eu anotei cada uma das coisas, beleza? Você tem visão no escuro de 18 metros e você também vai escolher uma linhagem Elfica. Essa linhagem vai te dar benefícios no nível 1. E quando você atinge o nível de personagem 3 e 5, você também aprende uma magia de nível superior, conforme mostrado na tabela. Você sempre tem essa magia preparada, pode conjurar uma vez sem usar espaço de magia, recupera a habilidade conjurada dessa forma quando termina um descanso longo. Você pode também conjurar a magia usando quaisquer espaços de magia que possua, usando do nível aprofriado, ilusão, inteligência, sabedoria, carisma, soberidade, conjuração para as habilidades, você escolhe assim que você escolher essa linhagem. Logicamente, a gente vai escolher carisma porque a gente usa o bardo, né? Draw o Alto Elfo, o Elfo da Floresta, eu vou de Alto Elfo, tá, galera? Porque eu acho que o que mais faz sentido aqui. E aí eu vou ganhar, vou conhecer o truque pre-digitação. Sempre que eu terminar o descanso longo, eu posso substituir esse truque por um truque diferente, a linhagem de magia do Mab, que é muito bom. E eu vou ganhar no nível 3, Detectar Magia. E no nível 5, Passo Nebuloso, que é uma ótima magia, principalmente pra você ter um uso dela sem gastar nada, né? Outra coisa que a gente tem aqui é vantagem nos testes de resistência para evitar ou terminar a condição de enfeitiçado. E sentidos aguçados, né? Que eu esqueci de colocar aqui. Então vamos colocar aí o trânsito. Isso aqui tudo são informações que a gente tem nas nossas características. Então a gente escolheu o Elfo, né? E aí a gente tem aqui a linhagem de Alto Elfo. Eu coloquei já o meu deslocamento aqui, que vem da minha espécie, que é 9 metros. E meu tamanho, que é médio, também vem da minha espécie. Aí nos traços da espécie, eu coloquei aqui a visão no escuro de 18 metros. A linhagem Alto Elfo, com o truque de pre-digitação e habilidade, quando eu fizer um descanso longo, eu poder trocar esse truque, né? Aí eu coloquei aqui que no level 3 eu vou ganhar na Detectar Magia, no level 5 eu vou ganhar o Passo Nebuloso. Eu coloquei um zero aqui na frente, que é que eu não tenho usos dele, né? Mas quando eu ficar no level 3, eu coloco que eu tenho um uso de graça dele. Eu posso colocar aqui. E quando eu ficar no level 5, eu posso colocar que eu tenho um uso de graça do Passo Nebuloso. E aí quando eu usar, eu coloco zero novamente. E por aí vai, né? Isso aqui é só para fazer uma contagem das minhas habilidades. Aí eu também ganho ascendência feérica, que é a vantagem em testes de resistência para evitar ou terminar a condição enfeitiçada, o que é muito bom, né? Tem muitas magias, muitos efeitos, muitas habilidades sobrenaturais dos monstros que dá essa condição enfeitiçada. Então você vai ter sempre vantagem nos testes de salvaguarda para essa condição. Nos sentidos aguçados, eu podia escolher uma perícia entre sobrevivência, intuição e percepção. Aí eu escolhi percepção, já marquei aqui que eu tenho proficiência. E o transe, né? Que eu sou capaz de descansar em apenas 4 horas, fazer um descanso longo em apenas 4 horas, se eu entrar num estágio de meditação ali dos elfos, né? E além disso, a magia, nenhuma magia pode me colocar para dormir, certo? Então isso aqui é tudo que eu ganho como sendo um elfo. Eu coloquei também aqui a pregestação, né? Anotei igual eu anoto com alguma notinha aqui para me ajudar a lembrar sobre os efeitos dela. Esse aqui é um truque que tem muitos efeitos. Eu deveria estar sempre com a magia pronta aí para eu saber todos os efeitos que ela faz, mas à medida que eu vou jogando, eu vou aprendendo, né? Depois ele perde para você imaginar um passado e presente. E aí nosso carinha lá já falou que ele veio de um tempo religioso, né? E aí ele pode falar que quem criou ele, pode ser que os monges lá criaram ele, algum sacerdote lá criou ele. E aí ele foi ganhando uma ligação de mestre, de tutor e aluno com esse cara, né? E aí geralmente os mestres fazem isso na sessão 0, né? Onde os personagens nem se conhecem ainda direito, talvez um ou dois se conhecem. E aí geralmente o mestre faz essa sessão 0 para o personagem evoluir do level 1 para o level 2. E aí ele coloca no personagem, nessa sessão 0, elementos do passado do personagem que vão aparecer na aventura, que vão se ligar com a aventura, com a história que o mestre criou aí para mestrar para ele. Ele pede para você escolher o idioma e aqui no caso a gente conhece um comum mais dois idiomas que a gente pode rolar e escolher na tabela de idiomas padrão. E aí a gente já escolhe aqui na tabela de idiomas padrão, a gente sabe o comum, né? Obviamente a gente vai escolher élfico. E a outra que eu vou querer escolher é... Eu acho interessante, eu vou saber anão também. Então vamos colocar aqui na nossa ficha. Então tá aqui como um élfico e anão, né? Eu acho estranho o cara ser um élfico e não saber o idioma... Elfico, lógico, pode acontecer isso, né? Você se transformou num elfico e foi jogado num ambiente de anões, por exemplo, e aí você nunca aprendeu o élfico. Pode, mas por vir de regras você teria que saber, caso você é de uma outra raça, né? Você teria que saber o comum mais da sua raça. Então eu acho que teria que escolher três aqui, né? E também tem os idiomas raros que você pode acabar aprendendo com outras habilidades aí, perícias e tudo mais, evolução na classe, né? E na etapa três a gente finalmente vai gerar as pontuações de habilidade. Certo, galera? E aí tem três maneiras de você fazer isso. Você pode fazer pelo modo padrão, você escolhe esses atributos aqui, 15, 14, 13, 12, 10 e 8 e coloca onde você quiser, na força, carisma, destreza, por aí vai. Você pode rolar quatro dados de seis e registrar o total dos três dados mais altos. Faça isso mais cinco vezes e você vai ter os seis números aqui, né? Você também pode rolar com dados e você pode usar por pontos, que é o que eu vou usar aqui, que geralmente é o mais complicado. Então é o que eu vou tentar explicar aqui para vocês, para a gente fazer, certo? Então você começa com todos os atributos como se fosse oito, certo? Então eles têm um custo de zero. E aí você vai gastando pontos, está vendo aqui, ó? Se você gastar quatro pontos, você vai ter uma pontuação de 12. Se você gastar nove pontos, você vai ter uma pontuação de 15, certo? E aí esse valor dessa pontuação vai significar um modificador. Então se eu tiver pontuação de 15, quer dizer que eu vou ter um modificador de mais dois, entendeu? Para o nosso bardo, o mais interessante é a gente ter um carisma alto e também uma destreza alta, né? Então galera, vamos fazer essa tabelinha aqui para a gente entender como é que a gente gasta esses pontos. Então beleza, eu quero um atributo para o meu bardo, eu não me importo muito com a força, eu quero um atributo oito, que é o tanto que eu começo. Eu vou gastar zero pontos e meu bônus de antecedente também vai ser zero, porque o bônus de antecedente meu, eu ganhei mais um, eu coloquei no final, que é esse bônus aqui, ó. Coloquei mais um na sabedoria e mais dois no carisma. Então eu ganhei zero na força. Meu atributo final ficou oito, certo? Que é esse atributo aqui. Na destreza eu vou querer um atributo catorze. Então eu vou ter gastado aqui, a gente olha aqui, sete pontos. Então sete pontos. O meu bônus de antecedente para o destreza foi zero. E meu atributo final então ficou catorze. Agora é hora da constituição, é hora que a gente ganharia pontos de vida. Mas a gente não está muito preocupado com a nossa constituição não. A gente vai se posicionar bem, a gente vai se virar, a gente é um cara mais inteligente do que constituído. Então a gente vai deixar a nossa constituição dez. A gente vai gastar isso, para fazer isso, dois pontos. Vai ter um bônus de antecedente na constituição de zero, né? A gente não ganhou nada no acólito. E a gente vai gastar no atributo final, o nosso vai ser dez, certo? Então a gente gastou dois pontos para ter uma pontuação de atributo dez. Inteligente, a gente já é um cara mais inteligente, um pouquinho. Então a gente tem doze, gastou doze pontos na inteligência. O nosso custo de pontos para ter doze é quatro. Nosso bônus de antecedência e inteligência, a gente ganhou nada, zero. E no final, então, a gente ficou com um atributo final de doze em inteligência. Por fim, na sabedoria, a gente quer uma sabedoria alta. A gente quer a sabedoria mais alta que a gente consegue fazer. A gente consegue colocar uma sabedoria treze. O nosso custo de pontos vai ser cinco. O nosso bônus de antecedente vai ser mais um. A gente tem mais um lá no nosso antecedente. Lembra que a gente marcou aqui, a gente até deixou anotado aqui, mais um em sabedoria. Então no final, a gente vai ter uma sabedoria quatorze. Quatorze. Por fim, a gente vai colocar o máximo que a gente consegue colocar de carisma, que é quinze. A gente vai gastar nove pontos. Nós temos um bônus de antecedente de mais dois. Então no final, a gente vai ter uma carisma de dezessete. Beleza? Então no final, a gente gastou nove mais cinco, quatorze. Quatorze mais quatro, dezoito. Dezoito mais dois, vinte. Vinte mais sete, vinte e sete pontos. O que é o tanto de ponto que a gente tinha para gastar. Então quando você for fazer seus atributos lá, lembre-se de fazer uma tabelinha nesse estilo aqui, tá? É o jeito mais fácil. Aí você pode ir brincando aqui. Ah, eu não quero ter dezessete a quatorze. Não, eu quero ter força. Aí você tira os pontos da força. Entendeu? Você vai brincando aqui. Rapidinho você consegue achar os seus atributos finais. Então esses são nossos valores. Oito, quatorze, dez, doze, quatorze e dezessete. Aqui também tem, caso você queira, usar o modo padrão por classe, né? E aí ele fala o que é melhor você colocar. Você pega aquele modo standard lá que ele falou. E aí você pega aqui, por exemplo, o bardo. Cadê? Ele colocaria oito em força, quatorze em destreza, doze em constituição, treze em inteligência, dez em sabedoria e quinze em carisma. Certo? E aí está todas as habilidades que você pode fazer, como você pode fazer cada uma das coisas. E a porta para a parte é determinar os modificadores, né? E agora a gente vai definir os nossos modificadores de acordo com o nosso atributo final. Se o nosso atributo é oito, quer dizer que a gente tem um modificador de menos um. Se o nosso atributo é quatorze, quer dizer que a gente tem um modificador mais dois. Se o nosso atributo é dez, a gente tem um modificador zero, mais zero. Se o nosso atributo é doze, mais um. Quatorze, a gente já colocou, mais dois. E por fim, se o atributo é dezessete, você tem um atributo mais três. Um modificador mais três. Certo? Agora a gente vai passar tudo isso aqui para a nossa ficha. Então está aqui nossos atributos. Eu já coloquei todos aqui. Você tem um força oito com um modificador de menos um. Então, inteligência é doze com um modificador de mais um. Sabedoria é quatorze com um modificador de mais dois. Destreza é quatorze com um modificador de mais dois. Constituição, dez com um modificador de mais zero. E carisma, dezessete com um modificador de mais três. Então já coloquei tudo aqui também na nossa ficha. E agora a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é você descrever a aparência dos personagens. Aí você varia. Vai do jeito que você quiser. Imagina do jeito que você quiser seu personagem. Mas se você quiser, você pode utilizar essa tabelinha que ele tem aqui. Está nesse capítulo aqui. Se você tiver uma alta força, você joga um D4 e fala como é a força dele. Se destreza, se você tem uma destreza alta, baixa. E por aí vai. Você vai jogando aqui e vai imaginando como é que seria a aparência do seu personagem. Depois você vai escolher um alinhamento. Você tem os nove alinhamentos. Os alinhamentos se resumem em duas coisas. Em você ser bom ou mal. E você ser caótico ou leal. E aqui ele dá breves descrições de como seria cada um dos personagens. Leal e bom são criaturas que se esforçam para fazer o que é certo. Como esperado pela sociedade. Alguém que luta contra a injustiça e protege os inocentes sem hesitação. Provavelmente é leal e bom. Então aqui você vai imaginando como seria seu personagem. E lógico, isso aqui só vai fazer sentido se as ações do seu personagem demonstram isso. Ou seja, as suas ações que vão definir na verdade se você é leal e bom. Neutro bom, caótico e bom, neutro, leal e neutro, por aí vai. Como esse personagem foi religioso, um cantor, um bardo gospel, como o cara falou. Eu vou dizer que ele seguia um dogma, seguia um templo, umas ensinamentos do templo. Eu vou dizer que ele é leal e bom. E vamos passar isso para a nossa ficha. Então coloquei aqui na nossa ficha. Leal e bom está pronto aqui. Mais um passo. E aí você pode fazer o alinhamento e a personalidade dele. Se ele é bom, então um, ele vai ser compassivo, prestativo, honesto, gentil. Você pode ir imaginando desse lado. Leal, ele é cooperativo, leal, jogador, metódico, tá? Então você pode ir utilizando essas tabelinhas que ele tem aqui para te ajudar a imaginar seu personagem, a personalidade dele e tudo mais. E agora, por fim, a gente vai preencher os nossos detalhes. Cada um dos nossos detalhes aqui. Vamos lá. Registrar as características de classe. Então vamos lá no nosso bardo e fazer as características de classe dele e escrever cada uma delas. Então você vai pegar essas habilidades aqui das características do bardo de nível 1, que é a inspiração bardica, a conjuração. Você vai ler cada uma delas e vai adicioná-la lá na sua ficha, né? Vendo aqui, então, o bardo ganha só a conjuração e a inspiração bardica. Vamos colocar as duas na ficha e a gente volta aqui explicando para vocês. Então nas minhas características de classe que eu ganhei como bardo é as minhas magias, a conjuração e a minha inspiração bardica. Eu coloquei aqui o que ela faz, né? Você pode diminuir esse texto à medida que você vai aprendendo a usar a inspiração bardica, já entende direitinho como é que ela funciona. Você tira esse texto daqui e vai colocando as habilidades, né? Você tem espaço aqui, mas aí você vai aumentando à medida que você vai evoluindo a quantidade de características que você vai ter. Só que no começo, como você está aprendendo a jogar pela primeira vez, se você nunca jogou de bardo, coloca tudo em descrição aqui para você olhar fácil e já saber o que ela faz, né? Aqui eu coloquei só um pedaço da descrição, mas você pode colocar tudo aqui, principalmente se você está fazendo a ficha digital ou eu estou fazendo aqui, né? Então eu coloquei todas as habilidades aqui do que acontece com a minha inspiração bardica. Eu tenho três usos por descanso longo, porque meu carisma é mais três. Se eu tiver, na medida que eu aumentar meu carisma, vai aumentar. Então eu deveria colocar aqui por descanso longo, então no caso é três. E aqui o que acontece, né? Que uma criatura que eu inspirar, ela pode fazer qualquer teste, pode utilizar esse dado para qualquer teste de D20 dela, né? Eu não coloquei aqui o dado, eu vou colocar aqui no final. E esse dado de inspiração bardica é um D6, né? Eu não coloquei aqui no final, acabei de adicionar aqui. Mas por quê? Porque ele vai evoluindo. Na medida que você pega level 5, vai para D8, depois D10, até ficar D12, se eu não estou enganado. Beleza? E outra coisa que eu ganhei foi as minhas magias, né? E aí eu vou colocar aqui minhas magias. Meu atributo de conjuração é carisma, meu modificador de conjuração é mais três, que é o modificador de carisma aqui. A minha CD para evitar magias é treze, e meu bônus de ataque mágico é mais cinco. Eu tenho um total, de acordo com a minha tabela, de dois espaços de feitiço de nível 1. Então eu tenho aqui dois, eu coloco aqui. Dois espaços de feitiço. Então se eu gastar uma magia, eu marco aqui. Gastei uma magia de nível 1. Gastei outra, dois. Acabou, não tenho mais magia de nível 1 aquele dia. Só depois que eu terminar um descanso longo. E coloquei as magias. Eu coloquei as magias que ele sugere mesmo. Você pode escolher outras, né? No caso aqui, dois truques que eu coloquei. Foi a zombaria viciosa e o ilusão menor. E depois eu coloquei enfeitiçar pessoas, espiricolorido, sussurros dissonantes e palavras curativas. E todos são bons, tá? Esse aqui é um efeito em área que pode deixar as criaturas cegas. Esse aqui é um efeito de controle que pode usar tanto em situações de briga como situações de interpretação, de social. E esse sussurro dissonante é uma magia de dano muito poderosa, né? Vai ser bem efetiva quando você conseguir fazer ela funcionar. E a palavra curativa é uma magia de cura, né? Então aqui tá todas as coisas que eu coloquei das minhas características de classe, e do bardo, você vai fazer isso pra todas as classes. Vai colocar aqui no lugar das características de classe. Se tiver magia, você vem cá e coloca nas magias aqui. Coloca as magias preparadas que você tem e o seu carisma, beleza? Agora a gente vai pra parte de preencher números, né? Colocar os testes de existência, arrumar as perícias, colocar sua percepção passiva, que é 10 mais modificador de sabedoria. Vai arrumar seus pontos de vida. E tudo isso tá aqui, ó. O bardo, ele ganha 8 mais modificadores de constituição de dado de vida. E eu já vou arrumar tudo aqui e vou repassando com você cada uma das habilidades que eu arrumar. Então eu acabei de preencher toda a minha ficha aqui, né? Falta só o nome, eu não vou inventar um nome agora aqui, não tenho nem noção do nome. Sugera aí nos comentários que nome tem que se chamar esse bardo aqui. Mas a gente acabou de preencher tudo, né? A nossa iniciativa é mais 2, porque ela é igual ao modificador de destreza nosso, mais algum talento que você tenha, que pode aumentar isso aqui. Talento, uma característica de classe, né? Aí você vai ter isso anotado no seu personagem, você vai saber disso e vai adicionar aqui. Mas por enquanto, como a gente não tem nada, a nossa iniciativa é igual ao nosso modificador de destreza, que é mais 2. A sua percepção passiva é igual a 10, mais o seu modificador de percepção, que tá aqui, que é mais 4. Já vou explicar porque que é mais 4. Então a sua percepção passiva fica 14, né? Aquela percepção que você tem sem estar jogando, sem estar utilizando o dado. Que seu mestre vai utilizar pra, por exemplo, um cara que passou escondido, que vocês nem estão imaginando passar, esse tipo de coisa, entendeu? Ele vai jogar direto contra esse 14 seu. E aqui a gente colocou o nosso salvaguarda, né? Cada uma de nossas habilidades e nossas perícias. Quando ela tem esse pontinho, quer dizer que a gente tem proficiência. Ou seja, então a gente adiciona esse mais 2 aqui na nossa perícia. Então a gente sabia arcanismo, a gente vai adicionar o mais 1 que a gente tem de modificador de inteligência, mais o mais 2 do bônus de proficiência, a gente teria no final um mais 3 em arcanismo, um mais 3 em história, mais 1 só aqui em investigação, porque a gente não é proficiência nessa habilidade, né? Natureza também é a mesma coisa, e religião é a mesma coisa. Como a gente tem uma proficiência no salvaguarda de destreza, a gente vai adicionar o nosso bônus de proficiência na destreza. Então a gente vai ter no final um mais 4, certo? E as outras ficarão mais 2, porque a gente não tem proficiência. E a gente vai fazer isso com todas as perícias, e no final a gente vai ter tudo certinho aqui montado pra gente, do nosso personagem. E aí galera, nós também temos a nossa CA, que ficou 13. Lembra que eu ia falar pra vocês como é que funcionava aquela armadura de couro que a gente ganhou lá no comecinho? Armadura de couro que a gente ganhou lá no comecinho? Agora a gente vai falar, vou te mostrar pra ela o que ela faz. Então naquele capítulo de equipamento nosso, a gente tem todos os equipamentos, tem as armas, as armaduras, né? E aí a gente ganhou uma armadura de couro. E tá aqui a armadura de couro, o Leather Armor, 11 mais modificador de destreza, e ela não dá desvantagem na furtividade. Então a gente teria 11 mais modificador de destreza na nossa armadura. Num total de 11 mais 2 modificador de destreza, 13 de CA. Então se alguém for atacar contra a gente, vai tentar atacar contra 13, né? A nossa arma é a nossa adaga de corpo a corpo e também, né? E também ela pode ser arremessada, na verdade. Vou só colocar a adaga aqui. Então a gente tem uma adaga. Ela tem mais 4 de bônus. Por quê? Geralmente você faz ataques corpo a corpo, você utiliza a sua força. Só que como ela tem essa acuidade aqui, né? Na adaga, vamos mostrar pra vocês aqui. Aí você vai aqui no equipamento e vai na sua adaga, que foi também a gente ganhou no comecinho quando a gente tava fazendo personagem. Ela dá o dano de um D4 perfurante, ela tem acuidade, que é a finesse, tem leve, tem arremesso. E todas essas propriedades estão descritas aqui, ó. Leve, é só você ler e ver o que faz. Mas eu vou dar um resuminho pra cada uma pra vocês aqui no nosso personagem. Então ela dá o dano de mais 4. Por quê? Porque ela tem acuidade e a gente pode substituir a força pelo modificador de destreza na hora de atacar e de dar o dano. Então o nosso modificador de destreza é mais 2. A gente tem proficiência com armas simples, né? A gente tá aqui, ó, ganhou. A gente não escreveu aqui, mas ganhou. Eu não esqueci de escrever aqui. Aqui é o que eu tenho que escrever. Proficiência em armas simples. A gente tinha duas adagas. Então quando você tem proficiência em alguma coisa, o que acontece? Você adiciona seu bonde de proficiência mais 2. Como a gente pode usar a destreza mais 2. Então a gente teria mais 4 pra tentar acertar com a adaga. Mas gente, por favor, a gente não quer usar essa adaga. É só se a gente precisar muito utilizar a adaga. Mas na verdade a gente não quer usar. O dano dela é um d4 mais 2 porque a gente pode usar a nossa destreza porque ela tem a qualidade pra dar o dano. E além disso, você pode arremessar ela até 6 metros. Você não tem desvantagem de 6 metros até 18 metros. Você tem desvantagem no ataque. E 18 metros pra frente você sempre erra. Por essa leve, você pode segurar as duas adagas ao mesmo tempo e atacar, usar sua ação pra atacar com uma adaga e usar sua bonus action pra atacar com a outra adaga. Só que esse ataque da bonus action não tem esse mais 2 aqui perfurante. Certo? Então esse aqui são nossas adagas. Nossos ataques. Aí aqui tá nossos pontos de vida. A gente tem 8 total, né? Que a gente olhou aqui no criando personagem. E nós temos o nosso nível pontos de vida no nível 1 igual a 8 mais modificador de constituição, que é o bardo aqui, ó. Só que a gente tem uma constituição mais 0. Então no final a gente tem 8 pontos de vida. O nosso máximo é 8. A gente tá com 8, né? A gente não começou a aventura agora. A gente tá com 8. E aqui seria pra caso você ganhar pontos de vida temporário. Tem muitas habilidades que dá pontos de vida temporário, né? O nosso dado de vida é igual a 1, né? E a gente não pode colocar aqui dentro pra não esquecer que o nosso dado de vida é um D8. Você usa esses dados de vida pra recuperar a sua vida num descanso curto e coisas assim. Então é mais uma coisa que a gente preenche. E aí a última coisa que ficaria pra gente preencher é a aparência. A gente pode imaginar o nosso personagem do jeito que a gente quiser. A gente colocaria aqui. Aqui é o nosso passado, a nossa personalidade. A gente colocaria o que a gente quisesse aqui. E o resto a gente ia aumentando à medida que a gente ia evoluindo, né? Magias de nível 2, como por exemplo magias de nível 2. Como por exemplo itens mais que você iria sintonizar com você, né? Peças de cobre, peças de platina e por aí vai. Mais magias, mais armas caso a gente fosse um guerreiro, coisas desse tipo. E por fim a gente colocaria nosso nome. A gente não tem um nome aqui, mas dá no comentário o tipo de nome que você pode colocar aí nesse personagem. Qual nome você acha que esse personagem deve ter? Como eu tinha prometido, além de fazer o personagem bardo lá, né? Aquela história do bardo gospel, a gente também falou que ia fazer um desenho, né? Junto com a Iá, né? Ia criar um desenho. E aqui tá o desenho do bardo gospel. A gente fez dois modelos. Tem esse e tem esse outro aqui. Então você escolhe lá, vai estar na mesma pasta, né? Esses desenhos vão estar na mesma pasta. Pra qualquer um pegar. Se você quiser fazer um bardo que tem esse estilo aí, pode fazer. São dois elfos. E aí por tabela, né? Porque o cara também comentou. Foi só os únicos dois que comentaram lá no nosso post. Eu também fiz o guerreiro dele, né? Fiz dois exemplos. Tem esse aqui. Esse guerreiro. E esse outro guerreiro aí. Escolhe qual você gosta mais. Olaje, né? E Nuke. Nuzki, se eu não me engano. Nome, deixa eu olhar aqui direitinho. Nuke 5240. Escolhe lá seu bardo. Qual dos dois você prefere. E Olaje 9730. Escolhe lá qual soldado, qual guerreiro você quer. Pelo menos a imagem tem. Eu não fiz o personagem, mas a imagem tem lá pra você. Beleza? Então foi isso, galera. É bem facinho. É só você ir seguindo os passos ali. Você tem esses PDFs aqui. A maioria deles disponíveis pra você. O que você não tem, você pode conferir nos nossos vídeos, né? Que eu citei aí em cima. E fazer o seu personagem. Você pode usar esse vídeo aqui. Você vai pausando e vai fazendo as mesmas coisas que eu vou fazendo aqui. Mas pro seu personagem, né? Pra sua espécie, pra sua classe. Qual seja lá qual você imaginar aí. Beleza? E é isso aí. Jogar RPG é bom demais. Falou! Tchau! Tchau!